Olá, quarto ano, como vocês estão? Hoje a novidade é que Tia Lindo vai ficar com vocês, tá bom? Tia Lindo não pode vir, como dizem os particulares, mas não tem problema, hoje vocês terão aula com Tia Lindo, tá bom? Vamos ter aula no livro de reforço, tá bom? E também na nossa tatuada. Vamos lá, organiza o material e vamos começar. Nós hoje vamos estudar, novamente, o valor do tempo desconhecido. Vocês lembram que tivemos essa aula semana passada? Vamos continuar. Vejam só. No primeiro quesito de vocês, na página 24 do livro de reforço, segunda coluna, é o primeiro quesito que diz assim. Descubra o número que falta em cada operação. Então, nós temos a letra A. Vamos lá, letra A. Temos um retângulo, mais 347, que é igual a 689. Mas, Tia Lindo, como é que eu vou descobrir o valor da primeira parcela? O que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer a operação inversa, que será a subtração. Então, vamos lá. Eu vou pegar o resultado, 689. Se é uma adição, eu vou fazer uma subtração, troco o sinal, menos este valor aqui, 347, que é a nossa segunda parcela da adição. Vai ficar aqui, 347. Então, agora nós temos uma subtração, vamos lá. Eu tenho, aqui meu livro. Eu tenho 9. Tiro 7 e fico com 2. Agora, vamos lá. 8 menos 4 é igual a 4. Temos agora 6 menos 3, que é igual a 3. Então, qual é o valor da minha primeira parcela? 3,42. 3,42 mais 3,47 é igual a 689. Então, vocês vão escrever aí o quadrinho, tá certo? Este resultado. Não foi fácil? Vamos agora para a letra B. Fazer aqui. Temos 518, mais, temos um espaço, e é igual a 1.486. Vamos lá, o que é que nós vamos fazer agora? Agora, como é que eu vou descobrir o valor da segunda parcela, fazendo a operação em vez, o que é a subtração? Vamos lá. Pego o maior valor, 1.486, menos, se aqui é mais, eu vou fazer a troca do sinal, vai ser uma subtração, menos 518. E a linha aqui, na caixa dela, a centena não tem nada. O que é que eu posso fazer? Vamos colocar o zero? Para vocês não se atrapalharem. Vamos resolver. Eu tenho 6. Posso tirar 8? Não posso, certo? Olha só. Vamos fazer o reagrupamento. Aqui eu tenho 8, e vou pegar 1 emprestado para o 6. Se aqui era 8, deixa de ser 8, e passa a ser 7. Vamos lá. Eu tenho 8 para 16. Dá quanto, pessoal? 8. Agora eu tenho 1 para 7. Pode ser? 5. Dá quanto? 6. Muito bem, pessoal. Agora, pessoal, temos aqui 5 para 4. Será que pode acontecer assim? Não pode. Vamos pegar ele emprestado? Pega 1 para cá. Aqui, deixando de ser 1, passa a ser 0. Tenho agora 5 para 14. E é igual a? Quanto, pessoal? 9. E 0 menos 0? 0, vai, pessoal. Então, temos aqui o valor da minha segunda parcela. 960 em 8. Está fácil até aí? Está, vai, pessoal? Vamos lá. Deixa eu trocar aqui o banco. Vamos para a letra C. Ah, letra C é bem fácil, vai, pessoal? Vamos ver. Na letra C eu tenho. Só um mediatinho para resolver. 618 mais 426. Vamos lá? E aí eu vou descobrir. Soma, não é, pessoal? 8 mais 6 dá quanto? 14. Fica 4 sobre 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 2, 4. Agora eu tenho 6 mais 4, que é igual a 10. E agora? O que eu vou fazer aqui? Vou contar de trás para frente para descobrir qual é a classe que eu vou ter aqui. 1, 2, 3. Classe das unidades simples. E a classe das unidades de milhar. Então, agora eu tenho aqui 1.044. E aí no livro de vocês tem um quadrinho assim, um metanduzinho lá. Já descobrimos a resposta. Está fácil até aí? Está, vai, pessoal? Vamos lá. Quem está gostando dessa aula? Não tem a linha? Hum, se a gente está com saudade da aula aqui nesse quadro. Vamos para o segundo quesito. Descubra o número que falta em cada operação. Peraí no mais que eu vou ver aqui. Letra A. 264 menos... Vamos descobrir isso aqui. E tem dizendo que dá 89. Temos aqui o subtraindo, diminuindo, resta ou diferença? Vamos descobrir qual é o menor ainda. Vamos lá. Eu tenho que fazer o que, Tia Lina, para resolver? Vou colocar aqui ao lado, pessoal. Vamos inverter. Vamos lá. Então, tenho aqui 264 mais 89. Vamos ver aqui. Eu tenho... Está dando para ver, pessoal? Como é que está tudo bem? Está, pessoal. Vamos lá. Eu tenho 4 mais 9, que é igual a 13. Sobe 1. Eu tenho 6 com 1, que dá 7. E 7 mais 8, dá 15. Sobe 1. 2 mais 1, 3. Veja só. Eu tenho aqui 353. Vou colocar aqui para vocês verem o número de 353. E, Tia Lina... Será que pode acontecer isso aqui? Não pode não. Vejam só. 264 menos 353. Não pode, Tia Lina. Então, aqui é o que fala da regrinha do livro de vocês. Eu subtraindo não pode ser maior que eu diminuindo. Então, o que é que a gente faz, Tia Lina, para descobrir? Nós vamos continuar fazendo uma subfração. Simples, não é, pessoal? Vamos apagar aqui. Já vimos que não pode ser a operação inversa. Quando não dá para ser a operação inversa, nós vamos continuar a mesma operação. Então, vou fazer aqui. 264 menos 89. Vamos colocar o valor zero aqui. Para quem aqui, Aline? Para ocupar a casa da centena. E vocês não se atrapalharam. Vamos lá? Eu tenho aqui o nosso diminuindo. Temos o subtraindo. Vejam só. O subtraindo, ele é maior que o diminuindo. E agora, tenho nove para quatro. Ih, não pode ser. O que é que nós vamos fazer? Vamos pegar emprestado. Fazendo qualquer agrupamento. Vamos lá? Eu tenho seis. Vou voltar para aquele, Aline. Para pegar um emprestado. Agora, aqui eu tenho quatorze. E a unheira seis. Passou a ser cinco. Agora, sim. Vamos lá. Nove para quatorze. Dá quanto? Cinco. Uma, cinco. Agora, eu tenho oito. Para chegar em cinco. Como assim, Aline? Não pode. Vamos pegar emprestado. Aqui só um. Pegamos um. Onde era dois. Passa a ser um. Então, agora eu tenho oito. Para chegar em quinze. Falta quantas, Aline? Sete, não é? Agora, temos zero. Para chegar em um. É igual a um. Então, desta forma, eu descobri que aqui é cento e setenta e cinco. Vocês entenderam, pessoal? O que foi que nós não pudemos fazer aqui a operação inversa? Entenderam? Foi na regrinha do livro de vocês. Quando não der para ser a operação inversa, nós vamos continuar com a mesma operação. No caso aqui, a subtração. Está fácil, pessoal, até aí? Está, não é? Ele vai apagar aqui. Para continuar. Certo? Vamos tentando aí fazer a letra B. Muito fácil, não é, pessoal? Só presta um pouco de atenção, tá certo? Vamos lá. Na letra B, diz assim. Temos trezentos e dezesseis menos, aí nós temos um retornozinho, menos cem, que é igual a cem e quarenta e cem. Vamos ver. Como é que nós vamos fazer aqui? Vamos descobrir fazendo a operação inversa? Vamos lá. Vamos ver se dá. Cento e quarenta e sete mais trezentos e dezesseis. Se aqui é a subtração, fazemos a operação inversa. Vamos ver se pode ser assim. Sete mais seis, treze. Fica três e sobe um. Quatro mais um, cinco. Mais um, seis. E um mais três, quatro. Vejam só. Quatrocentos e sessenta e três. Oh, não pode. Está vendo, pessoal? Não pode acontecer. Eu posso dizer que eu tenho trezentos e dezesseis e vou subtrair quatrocentos e sessenta e três. Jamais. Isso não pode acontecer. Então, nós vamos fazer como? Vamos fazer com a subtração ainda. Ele está fazendo bem detalhado para vocês. Aprender, não é certo? Vamos continuar a subtração. Trezentos e dezesseis menos cento e quarenta e sete. E aí? Eu tenho sete. Para seis. Pode ser? Não pode. Vamos esperar emprestar. É um. É um. Sete. Para dezesseis. Falta quanto, pessoal? Nove. E aqui eu tenho um. Peguei emprestado para lá e ficou zero. Não foi? Agora eu vou pegar e vou dizer assim. Quatro para zero. Pode ser? Não pode. Vamos pegar emprestado aqui. Pegar um. E aqui vai ser dois. Quatro. Para chegar em dez. Agora pode ser. Dá quanto? Seis. E eu tenho um. Para chegar em dois. Me falta um. Certo, pessoal? Então, descobri que aqui é cento e sessenta e nove. Olha só. Vamos para a letra C? Na letra C, nós temos oitocentos e vinte e quatro. Temos aqui para eu descobrir qual é o valor do tempo desconhecido e o resultado quinhentos e dez. Vamos lá. O que é que nós vamos fazer? Vamos fazer a operação inversa. Quinhentos e dez. Se aqui é menos, vamos trocar com mais. Mais oitocentos e vinte e quatro. Eu tenho um quadro mais dez. Que dá quanto? Quatro. Dois mais um? Três. E oito mais cinco? Treze. Olha só, pessoal. Eu posso ter aqui mil trezentos e trinta e quatro? Não posso. Vamos continuar? Fazendo o quê, então? Se desta forma já vi que não pode acontecer. Eu ia colocar uma pereca triste. Então, vamos apagar. E vamos continuar na subtração. Fazendo assim, passo a passo, tá bom? Quando vocês verem que o mino rendo ficou maior, aí vocês já vão entender. E vai permanecer na mesma operação. Então, vamos lá. Oitocentos e vinte e quatro menos quinhentos e dez. Vamos lá. Eu tenho zero para chegar em quatro. Pode ser? Sim. Vamos lá. Quatro. Eu tenho um para chegar em dois. Falta um. E cinco para oito. Falta três. Então, dá o quê? Treze e cinco para oze. Até aí, tá fácil, pessoal? Vamos lá. Vamos para a letra D. Estou conseguindo. Vou precisar atacar aqui, tá bom, pessoal? Na letra D, nós temos novecentos e dezoito. Temos o nosso retângulo. Então, nós temos desconhecido. E temos como mais força, trezentos e oito. E aí? Vamos ver. O que é que eu vou fazer, D. Aline? Vamos fazer o valor, a troca. Vamos lá. Trezentos e oito mais novecentos e dezoito. Oito mais oito. Vamos para cá. Dezesseis. Sobinho? Mais um, dois. E nove mais três, dá quanto? Doze. Novamente, olha só o que aconteceu. Mil, duzentos e vinte e seis. Mas eu só tenho novecentos e dezoito. Como é que eu vou subtrair mil, duzentos e vinte e seis? Não pode, D. Aline? Não pode, não é? Então, vamos fazer o quê? Vamos continuar na subtração. Vamos lá. Vamos lá. Novecentos e dezoito menos trezentos e oito. Eu tenho oito. Para oito, nada. Zero para um, um. E três, para chegar em nove, falta seis. Desta forma, eu descobri que aqui é, quanto diminuindo? Seiscentos e dez. Dois. Certo, pessoal? Agora, vamos para a letra. Vamos para o terceiro. Terceiro quesito. Terceiro quesito. Letra A, né, pessoal? Vamos lá. Terceiro quesito. Letra A, temos. Terceiro desconhecido mais oitenta e seis, que é igual a duzentos e sessenta e quatro. Vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Terceiro desconhecido é igual a duzentos e sessenta e quatro menos oitenta e seis. Terceiro desconhecido é igual a quanto é, pessoal? Vamos calcular. Vamos lá. Vamos fazer aqui. Duzentos e sessenta e quatro menos oitenta e seis. Oitenta e seis. E aqui, Tia Lina? Vamos falar com a Zé? Para que, Tia Lina? Para que cheio. A casa da centena. Eu tenho seis. Para o quatro, não pode, pessoal. Lembra? A nossa regra. Diminuendo. Não pode ser maior do que o subtraindo. Então, eu tenho que pegar emprestado. Se aqui eu tenho seis, eu pego um emprestado. Onde ele é seis, passa a ser cinco. Então, eu tenho seis. Então, eu tenho seis para quatorze, que é igual a oito. Agora, eu tenho oito para cinco. Não pode. Vamos pegar emprestado? Pego um emprestado. Onde ele é dois, passa a ser só um. Então, agora, pode ser oito para quinze. Dá quanto? Quatro anos. Certo, não é? E agora, eu tenho zero para chegar em um. Eu? Desta forma, eu descobri que o meu termo desconhecido é cento e setenta e oito. Se eu colocar ele aqui, 178 mais oitenta e oito, é igual a duzentos e setenta e quatro. Como é que você sente ali? Vou fazer aqui para vocês verem. Para vocês irem entendendo. Se eu pego aqui, eu digo que o termo desconhecido é cento e setenta e oito. Eu vou somar oitenta e seis. Olha só. Seis mais oito, quatorze. Fica quatro e sobe em um. Sete mais um, oito. E oito mais oito, dezesseis. Fica seis e sobe em um. Um mais um, dois. Por isso que diz que o termo desconhecido mais oitenta e seis é igual a duzentos e setenta e quatro. Entenderam, pessoal? Sim, não é? Vamos lá. Apagar aqui. Não precisa dessa pontinha. Vamos para a letra B. O que é que nós? Esse espaço aqui, o que é a letra E. Apagar aqui, grande, não é? É bom que vocês vêm direitinho, não é, pessoal? Então, é uma coisa. Vamos lá. Letra B. Termo desconhecido mais cento e oitenta e nove é igual a trezentos e dezessete. Termo desconhecido é igual... Termo desconhecido é igual. Vocês já podem deixar assim. Então, vamos lá. O que é que eu vou fazer aqui de alívio? Vamos ver. Vamos fazer o passo a passo. Eu tenho aqui uma adição. Vamos fazer a subtração. Trecentos e dezessete, que é o maior número, menos cento e oitenta e nove. Eu tenho nove para chegar em sete. Não dá. Vamos pegar a emprestada. É um emprestado e a dívida zero. Nove para dezessete. Dá quanto? Dá oito. E agora eu tenho oito para quanto? Que a dívida aqui é zero. Vamos pegar a emprestada daqui. Eu pego o um e aqui passa a ser dois. Oito para dez, falta dois. E um para dois, falta um. Certo, pessoal? Então, vamos lá. Trezentos e dezessete, menos cento e oitenta e nove, é igual a cento e vinte e oito. Então, desta forma está certo. Vamos lá. Trezentos e dezessete, menos cento e oitenta e nove. Porque se eu pego esse cento e vinte e oito e boto aqui, ó, um quadrinho, cento e vinte e oito. Olha só. Cento e vinte e oito mais cento e vinte e nove, três e dezessete. Então, eu descobri que o meu termo desconhecido é quanto? Cento e vinte e oito. Está fácil, pessoal? Está, não é? Muito bem. Vamos para a letra sete. Na letra sete nós temos Quatrocentos e sessenta e um mais O termo desconhecido veio aqui, pessoal. Vou dizer uma coisinha a vocês. É igual a novecentos e quarenta e três. Vai ver que aqui é quatro. Novecentos e quarenta e três. Quando o termo desconhecido vier aqui, vocês vão descobrir que nós não vamos fazer a operação inversa. Vejam só. Eu tenho aqui quadrado é igual a novecentos e quarenta e três, menos quatrocentos e sessenta e um. Quadrado é igual. Vamos fazer a conta. Novecentos e quarenta e três, menos quatrocentos e sessenta e um. Eu tenho um. Para chegar em três, soltando, dois. Seis. Para chegar em quatro, não pode ter a linha que não me emprestava. Onde era nove? Estou sendo oito. E agora eu tenho seis para quatorze, que é igual a oito. E quatro para oito é igual a quatro. Então, eu tenho aqui, como termo desconhecido, o quatrocentos e oitenta e dois. Se eu colocar ele aqui, quatrocentos e oitenta e dois. Vamos fazer a pontinha. A gente pode ser. Olha só. Quatrocentos e sessenta e um, mais quatrocentos e oitenta e dois. Dois mais um, três. Oito mais seis, quatorze. E quatro mais quatro, oito. Um mais um, nove. Olha só. Está certo, pessoal? Sim, está certo. Então, vamos para a letra D. Letra D. Vou apagar aqui. Letra D, nós temos cento e oitenta e sete menos, o termo desconhecido, que é igual a sessenta e cinco. Termo desconhecido, é igual a, vamos lá. Eu posso fazer aqui a operação inversa, vamos lá. Sessenta e cinco, que eu vou inverter, mais cento e oitenta e sete. Vamos ver se pode ser. Aqui eu tenho um número grande, cento e oitenta e sete. Quando eu subi e traí um determinado valor, deu sessenta e cinco. Se a pontinha veio desta forma, eu já vou ver que não vai dar certo. Vejam só. Eu tenho cento e oitenta e sete mais sessenta e cinco. Sete mais cinco, doze. Fica dois, sobe um. Oito mais um, nove. Nove mais seis, dá quanto? Quinze, sobe um. E mais um, dois. Eu posso dizer que aqui era duzentos e cinquenta e dois? Não, não pode. Por isso que nós vamos continuar fazendo a subtração. Certo, pessoal? Vamos para a subtração. Vamos lá. Cento e oitenta e sete menos sessenta e cinco. Vamos montar. Cento e oitenta e sete. Está muito grande, não está? Não, não. Vamos lá. Sessenta e cinco. Falta o zero aqui. E agora eu tenho cinco para chegar em sete. Falta dois. Eu tenho seis para chegar em oito. Falta quanto? Quatro anos? Dois. E zero para chegar em um. Falta um. Então, eu descobri que aqui é cento e vinte e dois. Olha, se eu coloco ele ali e faço a pontinha. Cento e oitenta e sete menos cento e vinte e dois. Eu tenho sete. Tiro dois, fica cinco. Eu tenho oito. Tiro dois, fica seis. E um, tiro um, fica zero. Então, olha só. Está certo, pessoal? Está dando para entender? Porque a gente fala muito, não é? Mas tem que ser, pessoal. Para vocês entenderem. Nunca mais vocês esquecerem isso aqui. É importante, hein? Vamos lá para a letra E. Na letra E nós temos. Letra E. Duzentos e setenta e oito. Menos o termo desconhecido, que é igual a noventa e cinco. Vamos lá. Termo desconhecido é igual a duzentos e setenta e oito menos noventa e cinco. Por que que é lindo? Veja só. Se eu fizer a operação inversa, eu vou descobrir e não vai dar certo. Do jeito que a gente explicou. Vamos montar aqui. Duzentos e setenta e oito menos noventa e cinco. Eu tenho cinco. Para chegar em oito, falta quanto? Três. Nove. Para sete. E aí, quarto ano? Não pode. Pegar um emprestado? Onde era dois? Fica sendo um. E nove para dezessete? Quanto, pessoal? Oito. E zero para chegar em um? Fica um. Então, aqui eu tenho como resposta cento e oitenta e três. Vamos colocar aqui. E aqui também. Vamos fazer a pontinha para vocês verem o que deu certo? Então, vamos agora conferir. Vamos lá. Vamos ver se deu certo. E a gente disse que o termo desconhecido é cem e oitenta e três. Olha ele aqui. Vamos lá. Duzentos e setenta e oito menos quanto, e a gente? Menos o cem e oitenta e três. Eu tenho três. Para chegar em oito, faltar cinco. Eu tenho oito. Para sete. Não pode ser. Vamos pegar um emprestado. Quando era dois, passa a ser um. Agora eu tenho aqui oito para dezessete. Dá quanto, pessoal? Dá nove. E um menos um dá zero. Então, eu vejo que, desta forma, o meu resultado está correto. Olha só. Descobri que duzentos e setenta e oito menos um determinado número é igual a noito e cinco. Quando calculamos, descobrimos que o termo desconhecido é quanto? Quatro anos. Centro e oitenta e três. Muito bem. Vamos lá. Vamos apagar aqui. Está fácil, não está, pessoal? O que vai dividir a sininho quatro? O que vai dividir a sininho quatro? Vamos olhar assim. Vamos agora para a letra F. Termo desconhecido Menos 618 É igual a 1.044 E aí? Vamos lá Termo desconhecido É igual a 1.044 Se aqui é menos, eu vou fazer a troca do sinal Vamos fazer por mais 618 Termo desconhecido é igual a... Vamos fazer a pontinha para ver se é assim mesmo 1.044 Mais 618 Lembra de colocar o zero aqui Tem criança que coloca o sinalzinho aqui Não pode, termina confundindo Porque às vezes a gente pode olhar rápido e achar que é um certo Vamos lá 4 mais 8 Dá quanto? 12 Sobe 1 1 mais 4 5 5 mais 1 6 0 Mais 6 6 E 1 Mais 0 1 Então a minha resposta aqui Vamos lá 1.662 Vamos ver se está certinho Como assim, Thierry? O que é que eu vou fazer? Thierry já explicou Aqui está dizendo o quê? Eu descobri 1.662 Vamos ver 1.662 Menos 618 Vou botar mais para a cara, pessoal Eu tenho aqui 8 Para quanto? Para 2 Não pode ser Vamos pegar e para achar Onde era 6 Pode ser 5 8 Para chegar em 12 Faltando 4 E 1 Para chegar em 5 4 6 Para 6 Nada E 0 Para 1 1 Desta forma Eu vejo que está correto É como se a gente estivesse tirando a prova, né? Está certo? Vamos agora para o 4.15 E eu vou deixar aqui Vou apagar esse ladinho aqui Estão caprichando nas atividades Não deixem de fazer, pessoal É importante Para na nossa volta Vocês estarem Com a mente E enviem os assuntos Bem na ponta da língua No quarto quesito Nós temos alguns probleminhas Vamos lá Letra A Está dizendo assim Um número Somado a 78 É igual a 104 Qual é esse número? Como é que eu vou descobrir ali? Vamos lá Se existe que é um número Então É o termo desconhecido Somado Se eu digo que é somado Então eu uso Então eu uso O sinalzinho da adição Somado a 78 É igual a 104 É igual a 104 Já deu para fazer a interpretação aí Foi pessoal Então vamos lá Pessoalmente É só ler o probleminha Com a atenção Termo desconhecido É igual a 104 E 4 Se aqui é mais Vamos trocar pelo menos Menos 78 Termo desconhecido É igual a Quanto que é a letra? Vamos calcular? Fazendo a continha 104 Menos 78 E aqui? Vamos trocar um zero Eu tenho oito Para chegar em quatro Pode quatro anos? Não pode Vamos fazer o que? Se aqui é zero Que zero tem ali agora? Eu pego daqui Pego ele Vem para cá Certo? Aqui Vai a casa da dezena Qual é a unidade? Dezena Centena Se eu peguei um Para cá E emprestado E o quatro Ele está precisando Aqui não é a dezena Uma dezena é quanto? Dez Então eu vou pegar Um desse dez Coloco aqui E aqui passa a ser nove Fácil? Fácil pessoal Vamos lá Oito Para Quatorze Dá quanto? Seis E agora Sete Para chegar em nove Dá quanto? Aqui ali Dá dois Se eu potei aqui Aqui é zero Vamos lembrar Zero para zero Então aqui está dizendo Que o meu tempo desconhecido É Vinte e seis Vamos colocar aqui Vinte e seis Vamos ver se dá certo Vinte e seis Mais setenta e oito Eu tenho seis Mais oito Quatorze Fica quatro Sobe um Um mais dois Três E três Mais sete Dá três Então olha só Cento e Quero me exagerar Cento e quatro Olha só Então está certo Eu descobri que o meu tempo desconhecido é quanto? Vinte e seis Vocês entenderam aqui a cedrinha? Então eu vou explicar de novo Eu também gosto de fazer as coisas assim Vamos explicar Vamos lá Cento e quatro Menos setenta e oito Bota o zero aqui Oito para quatro Não pode Vamos precisar de uma emprestada Mas se aqui é zero O que vai acontecer? Vamos pegar aqui da centena Olha só Unidade Dezena Centena Eu vou pegar daqui Eu vou pegar um emprestado Botei daqui E aqui vai ficar cinco zero Se eu peguei um para cá E aqui é a casa da dezena Eu sei que aqui vale dez Então eu posso pegar um para cá Fica quatorze E onde era dez Vai ficar sendo nove Não é fácil pessoal Preste atenção Você pode dar uma olhadinha nessa mecrinha Volta um vídeo Volta até você aprender Vamos lá Eu tenho oito Para quatorze Seis Sete para nove Dois E zero para zero Zero Vinte e seis Muito fácil, não foi? Vou apagar esse lado Vamos paprichando aí Vamos para a letra B Na letra B Diz assim Falcura o número que Adicionado a noventa e dois É igual a seiscentos e quarenta Então vamos lá Quadrando Se diz adicionado Se diz adicionado É uma adição Mais noventa e dois É igual a seiscentos e quarenta Vamos lá Quadrado É igual a seiscentos e quarenta Menos Noventa e dois Quadrando é igual a Vamos calcular Para saber Seiscentos e quarenta Menos noventa e dois Olha o zero aqui na casinha Para não ficar faltando nada aqui Eu tenho dois Para zero Não pode Não é quatro Vamos pegar emprestado Novamente Sempre vai pegar emprestado Quando precisar Não tem problema Tem que ser assim Eu tenho quatro Tirei um para cá emprestado Então aqui fica sendo Três Agora eu vou dizer assim Dois Para chegar em Dez Falta quanto? Oito E agora De ali nove Para três Vamos de novo aqui Pega um emprestado Onde era seis Passa a ser cinco E agora eu vou dizer assim Nove Para chegar em treze Dá quanto? Quatro E zero para cinco? Pode ser? Cinco Dá cinco Então vamos lá Cinco E quarenta e oito Eu posso dizer que Quinhentos e quarenta e oito Olha só Quinhentos e quarenta e oito Mais noventa e dois É seiscentos e quarenta Vamos calcular? Aí vocês vão começar a entender Vamos lá Quinhentos e quarenta e oito Mais noventa e dois Bota o zero aqui Oito mais dois Dez Cidra zero E sobe um Quatro Mais um Cinco Cinco Mais nove Quatorze Sobe um E cinco Mais um Seis Desta forma Descobri Que a minha Continha está Exatamente Correta Não está fácil Pessoal Vou apagar o outro lado Letra C Pensei um Número Então Tenho um desconhecido Acrescentei Se eu acrescentei Quatro Lão Eu sei que é uma Ação Nóis Animais Acrescentei nove E obtive Quarenta Então quer dizer que é igual a quarenta Vamos lá Qual o número que pensei Qual foi esse número que eu falei Vamos descobrir Termo desconhecido É igual a quarenta Mas é tranquilo aqui, não é? Quarenta Menos Nove Vamos lá Termo desconhecido é igual a Olha a pontinha Quarenta Menos nove Bota um zero aqui Eu tenho nove Para zero Não pode Pegar um emprestado Onde era quatro Passou a ser três Nove Para chegar em dez Faltou um E zero Para três Três Então o meu termo desconhecido é Trinta Será que é quatro Vamos fazer outra pontinha Para ver se é realmente Vamos colocar ele aqui Trinta Tem um Mais nove Um mais nove Dez Fica zero Sobe um E um mais três Quatro Desta forma Olha só Está fácil Você não está pessoal Muito bem Vamos agora para o quinto Quesito Vou apagar esse Pantinho aqui No quinto Quinto quesito Também temos alguns Probleminhas Vamos lá Letra A A diferença entre 93 E um número É 44 Qual é esse número? Então vamos lá Se diz que a diferença de 93 Então vamos lá 93 menos Termo desconhecido É igual a 44 O que eu vou fazer? Termo desconhecido É igual a 44 Mais 93 Vamos ver se pode ser assim 44 Mais 93 4 Mais 3 7 9 Mais 4 13 E aí Dianne 137 Eu tenho 93 Posso tirar 137 Que é um número maior? Não posso Então nós vamos fazer o que? Dianne já explicou Nós vamos continuar fazendo Uma subtração Quando nós invertemos o tempo E ver que não deu correto Nós vamos continuar na subtração Certo? Vamos apagar aqui Vamos lá Vamos dizer que 93 Menos 44 Olha a continha 93 Menos 44 Eu tenho 4 Para 3 Não pode Vamos pegar a emprestada Onde era 9 Passa a ser 8 Eu tenho 4 Para 13 Dá 9 E 4 E 4 Para chegar em 8 Dá 4 Então vamos ver aqui 49 Vamos ver se dá certo assim Olha só 93 Menos 49 Eu tenho 9 Eu tenho 9 Para 3 Não pode Dianne Para 13 9 Para 13 4 4 Para Chega de 8 4 Então olha só Está certo pessoal? Sim Está correto Estão entendendo? Vamos para o próximo Se achar que o dia 1 Está indo muito rápido Não tem problema Vocês vão poder assistir novamente Bota o livro Quantas vezes for preciso Está bom? Na letra B Sim Lembre de colocar as respostas Tem um espacinho aí Da resposta Ele não está colocando aqui Mas aí vocês colocam Na linha aí embaixo Pensei no número 44 49 Está certo? Bota um espacinho aí Na linha essa resposta Ele vai fazer aqui A letra B Letra B Vamos ver o que faz A letra B A diferença Entre um número E 63 É 82 Calcule esse número Vamos lá Quadrado Menos Percebe-se que há a diferença É uma subtração É igual a 82 Vamos lá Quadrado É igual a 82 Mais 63 Quadrado É igual a Vamos descobrir 82 Mais 63 2 mais 3 Que é ali 5 E 6 mais 8 14 Vamos lá Vamos colocar aqui 145 Vamos colocar aqui também Vamos ver se está correto Diz que 145 Menos 63 Menos 63 Vamos usar aqui para preencher a casinha Da centena É igual a 82 Vamos fazer Eu tenho 3 Para chegar em 5 Pode ser 4 anos? Sim Pode ser Dá quanto? Dá 2 E agora 6 Para chegar em 4 Não pode Vamos pegar e emprestar Vai ser para 14 Então 6 para chegar em 14 Dá quanto? 4 anos 8 E 0 1 é 0 0 Então olha só 82 Desta forma Eu descobri que O meu termo desconhecido É quanto? 145 Não precisa deixar aqui dentro não Tá bom pessoal? Vamos agora Para a letra C Vou apagar aqui Lembra de colocar a resposta Na linha do problema Letra C Das bolas de gude que tenho Vou dar 64 aloentes E ainda ficaria com 82 bolinhas Quantas bolas eu tenho? Então vamos lá Termo desconhecido Você disse que eu vou dar Então eu vou subtrair 64 E ainda vou ficar com 82 Nossa Tinha muitas bolinhas Foi? Vamos lá Termo desconhecido É igual a 82 Se aqui é menos Vamos trocar por mais 64 Termo desconhecido É igual a Quanto de ano? Vamos fazer a quantia 82 Mais 64 2 mais 4 4 no ano? 6 E 6 mais 8? 14 E aí? Será que está certo? Será que eu tinha 146 bolinhas? Vamos colocar aqui 146 Vamos fazer a quantia 146 146 Menos 64 4 4 4 Para chegar em 6 Pode ser 4 Pode ser 4 Falta 2 E agora aqui 6 para chegar em 4 Não pode Vamos pegar o emprestado Onde era 1 E dá 100 Agora eu vou dizer 6 para 14 Dá quanto Dá 8 E 0 Para 0 Eu só vou evitar aqui 82 Olha só Está certo? Está correto Quer dizer que Este menino Tinha quantas bolinhas De gude? 146 Ele deu 64 A um amigo E ainda ficou com 82 E duas bolinhas De gude Foi fácil 4 Foi? Foi? Vamos agora Fazer a anotação Do 4 Lembrem De fazer Tudo bem Direitinho Pessoal A tia já está Ajudando Nesta parte Da atividade Uma com a professora E outra Você faz aí Para ir treinando Tá bom? Deixa eu pegar aqui Minha folhinha O nosso praticando Vai ser o que Tia? O praticando De hoje Será na tabuada Nas páginas 18 Vamos colocar aqui 18 E 19 Desta forma Finalizamos A nossa aula A nossa aula de hoje Sério Que a gente pede Para vocês Estudem direitinho Pratiquem tudo O que as tias Estão pedindo Porque é importante Mantemos a nossa Rotina de estudo Tá bom? Fiquem bem Fiquem em casa Lembrem que amanhã Vocês terão Vocês terão aula Aula de aqui Pessoal De Tio Jorge Aula de Educação Física Aula de Música Com a nossa Tia Vivi E também Vocês terão Praticando Não é pessoal E a Mata vai enviar O PDF Para vocês Tá bom? Nosso Praticando Desta semana Será de língua portuguesa Um bom final de semana Que a linha Todo o estado Aqui com vocês E lembrem de mandar Uns videozinhos Para a gente Que a gente Vai botar Na saudade De vocês Tá bom? Um beijão Para vocês Tchau Tchau